Tô aqui na cama lendo até agora Mailinho aqui pedindo carinho Agora são 8h15 Eu acordei, fiz café, vocês viram E voltei pra cama Voltei pra cama porque eu não acordei muito bem Nariz entupido, dor de cabeça E eu falei assim, vou ficar Na cama, vou descansar Vou ler mais um pouco Dei uma boa avançada aqui no meu livro Tá vendo? Já li 77% Nesse livro Kim Hurt Me E agora sim eu vou levantar, vou tomar um café Vou comer um pãozinho e dar uma Organizada aqui nessa casa Olha o estado da pessoa Vou colocar meu celular pra carregar E olha essa Cozinha Tem roupa pra recolher Lusta pra lavar Cafézinho da manhã pronto, fiz um ovinho Com a gema Cremosinha e lemon pepper Esse pãozinho brioche Um pãozinho pequenininho Mas é gostoso E a obra do vizinho ainda não acabou Então teremos batucada Trilha sonora, gente Trilha sonora E aqui eu fiz o meu café Com leite em pó desnatado Whey e canela Agora eu vou comer Hoje é quarta-feira Hoje é dia de trabalho É dia de organizar as coisas Pro trabalho Mas também quero organizar a casa E tem alguns trabalhos das redes sociais Aqui do YouTube Pra poder finalizar Então Teremos bastante coisas pra fazer Mas o que eu quero dizer pra vocês É que rapidinho, né? Senão o meu café vai esfriar Eu tô lendo esse livro Que hurt me Que eu mostrei Há pouco pra vocês Nossa A batucada tá demais, gente Vou ter que voltar depois Peraí Voltando O livro que eu tô lendo Ele deu várias sugestões de organização Pra otimização do tempo Pra poder utilizar melhor o tempo E não desperdiçá-lo com bobeira, com besteira Então eu vou dar uma reorganizada No meu cronograma Aquele PDF de organização Que eu passei pra alguns de vocês E se você ainda quiser Você pode me pedir lá no direct, no Instagram Deixando seu e-mail lá Que eu envio Ou aqui nos comentários Só que aqui nos comentários Não tem como deixar o e-mail certinho, tá? Porque o YouTube bloqueia o comentário Se tiver link Essas coisas Então é melhor lá no Instagram Inclusive o link do meu Instagram Tá aqui embaixo Pra facilitar a vida de vocês Se vocês estiverem assistindo o vídeo pelo celular É muito mais simples acessar lá Mas eu vou reorganizar então As minhas tarefas do dia Eu tô querendo fazer várias mudanças Na minha organização Na minha programação Do dia a dia Inclusive sobre o dia de faxina Que é na sexta-feira Tô querendo eliminar esse dia de faxina E realocar as tarefas Que normalmente eu faço nesse dia Pra durante a semana Uma por dia talvez E eu vou ver se eu consigo fazer isso E vou mostrar pra vocês Tirei o pijama, né? Coloquei uma roupa aqui Tá meio ridícula essa roupa Mas é pra fazer tarefas domésticas Vou tirar agora uma horinha São nove horas em ponta agora Olha Quero ver se dez horas Já termino tudo E é uma organização super básica Que eu vou fazer na casa Que eu costumo fazer diariamente Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aí E eu vou mostrar pra vocês Se inscreva. Estou bem eu aqui varrendo a casa quando de repente toco o interfone. Gente, olha o que chegou. Olha o que chegou. Ai, tô muito animada pra abrir. Não sei se eu posso abrir, porque eu e meu marido compramos isso aqui, né? Então, não sei se ele quer que eu espere ele chegar. Essa semana eu ganhei um Kindle. Eu ainda não postei nada a respeito, só no Instagram eu lendo nele. Mas eu também gravei o unboxing do Kindle. Não sei se eu vou deixar nesse vídeo. Eu acho que eu vou gravar um vídeo dando todas as minhas considerações do Kindle. Comparando ele superficialmente com os outros dispositivos que eu uso pra ler. Então, acho que eu vou gravar um vídeo separado. Também mostrando como configurar o Kindle. Como usar as coisas que podem ser feitas nele. Mas isso aqui eu quero mostrar nesse vlog. Vou ver se eu posso mostrar. Já volto. 9h54, já terminei de organizar aqui a casa. Vou tirar esse avental. E eu vou imprimir aquele PDF de organização que eu preciso... A gente sempre muda, né? E é importante que a nossa rotina seja flexível mesmo. Porque acontecem previstos. A gente adquire obrigações novas. A gente deixa obrigações de lado, né? Para de ter obrigação sobre determinadas coisas, responsabilidades. Então, é importante a gente ter essa flexibilidade. Conseguir sempre mudar a nossa organização da rotina. Então, vou pegar lá o meu computador pra imprimir o PDF. Desculpa pelo barulho. Porque a gente começa a falar e do nada começa a barulheira da obra, né? Enfim. Mas é isso. Vou lá buscar meu computador. Olha que bonitinho. Eu achei muito legal que tem uma escrita aqui no canal. Junielli. O nome dela, se eu não me engano. Que ela imprimiu vários. E comprou uma pasta de encadernação. E colocou os organizadores dela. Legal, né? E fiquei de ideia pra vocês também. O meu eu vou preencher e vou colar naquele mural que fica em cima da minha mesa. Eu tô aqui na sala porque é impressora. Fica aqui, né? Fica na mesa do meu marido. Vamos lá. Vamos abrir, então, né? Escondi aqui já meu endereço. Ah! É uma câmera. Uma Canon. O Canon. Não sei. É o S Rebel. É o SL3. É uma SL3. Olha que linda. Olha, a caixa bem grandona. Maior do que eu imaginar. E as caixas da Amazon sempre enormes, né? Reservamos ali do lado. E vamos abrir agora isso aqui. Vamos ver o que que vem aqui. Junto com essa bebezinha. Certificado de garantia. Ótimo. Será muito bem guardado. Anatel. Manual. Consulta rápida. E manual detalhado em outros idiomas. Aí nós temos a cordinha para carregar. A Canon. Olha que lindo, né? Vem com o modelo dela aqui. O S Canon. Vem deixado. E aqui. Bateria da câmera. Carregador. Cabo para o carregador. Aqui nós temos... Ai, gente. Dá até medo de pegar. Olha. Temos a lente da câmera. Nossa. Que chique. Meu Deus do céu. Muito, muito, muito legal. E aqui a bebezinha. A própria. Não tem bolsinha, gente. Vou comprar uma bolsinha para guardar ela. Olha só que linda. Pequenininha. Olha como pega. Tem uma pegada legal ela. Aqui para a gente encaixar a câmera. A câmera. Encaixar a lente. Aqui eu acho que dá para pôr um flash adicional. Tem lugar para pôr microfone. Isso aqui é a telinha, né? Que a gente tem de retorno. Meu celular não é para vocês. É. Isso aí, gente. Lugar para pôr cartão USB. E para pôr a bateria. Tem que ver com calma ainda como que mexe, né? Para eu não estragar nada. Vou usar. Depois eu conto para vocês se valeu a pena. Como é que está sendo aqui a experiência. Reembalei aqui algumas coisas para quando o meu marido chegar, né? Ele abrir. Ele também tem essa sensação de ver o negócio pegar na mão. Aí aqui estão os papéis, os documentos. Acho que eu vou guardar. Talvez eu guarde na caixinha mesmo. Mantenha a caixinha. É bom a gente manter a caixa de embalagem das coisas durante o prazo de garantia, pelo menos, porque se precisar reenviar para conserto, para autorizado, alguma coisa assim pelos correios, você já tem a caixinha. Economiza o dinheiro. E ela vai protegida, né? Porque aqui tem os espaços certinhos para encaixar ela. E aqui está a bateria carregando. Laranja é porque está carregando. Quando tiver verde é porque está full. E aí assim que a gente conseguir completar, eu vou gravar algumas ceninhas, porque vai ficar bem fácil, né? A gente comparar a imagem do celular com a da câmera, já que estamos no mesmo vídeo. Agora eu vou pegar aqui, ó, meu computador e o negócio que eu imprimi. Vou lá para a minha mesa para resolver isso aqui logo. Vou mostrar para vocês aqui como que eu organizei, tá? 5 horas da manhã, né? Que eu sempre acordo 5 e pouca, 5 horas. Então, leituras. Vou tirar minha mão da frente para ver se eu consigo usar o lápis. Sábado e domingo, durmo até mais tarde. Aí aqui, treino, 6h40, vou para a academia. Com exceção de quinta-feira, que quinta-feira vou trabalhar, né? Vou para a escola. Sexta-feira, treino. Sábado e domingo, não tem treino, então as leituras vêm para mais tarde. Aí, 7h50 mais ou menos, que eu já chego da academia. Café da manhã, com exceção da quinta, que eu vou estar no trabalho. Todos os outros dias, café. 8h30, organizar a casa na segunda-feira. Na terça, vou dar faxina no quarto. Na quarta, faxina na cozinha. Na quinta, trabalho, lá na escola. Sexta-feira, faxina no banheiro. E aí, o quarto da minha irmã, ela vai ficar responsável. E a sala, que é onde fica a mesa do meu marido, ele vai ficar responsável também de dar faxina lá. No dia que ele quiser. Aí, sábado, eu vou arrumar a cama depois do café. E vou me arrumar, porque eu tenho um compromisso 9 horas. Mas não preciso sair de casa, não. É coisa para fazer em casa mesmo. Nos outros dias da semana, depois da faxina, depois de organizar a casa, banho, banho, banho. Quinta ainda vou estar no trabalho. E sexta também aqui, ó. Banho. 10 horas, começo o meu trabalho com a internet, com a produção de conteúdo. Não significa que eu não vá estudar ou fazer outras coisas. Porque como eu compartilho meus estudos aqui com vocês, e dou muitas dicas também e tal. Então, quando eu estiver estudando, também vou estar trabalhando, produzindo conteúdo para a internet, tá? Também aqui pode ser um momento de edição de vídeo e tudo mais. Na quinta-feira, eu vou chegar em casa mais ou menos nesse horário, né? Entre 9h30 e 10h. Aí, eu vou organizar a casa. E sexta-feira, eu já vou estar em casa trabalhando com a internet também, como nos outros dias. Meio-dia, almoço, todos os dias da semana, de segunda a segunda. Aí, já que já muda, a parte da tarde já muda bastante, ó. Na segunda, trabalho com a internet, estudos e afins. De 1h às 5h. 6h, paro, me arrumo. 7h, tenho compromisso. Daí, de 1h às 3h, na terça-feira, trabalho. Aí, eu dou uma pausa e depois eu volto. Na quarta, trabalho até 2h. Aí, às 3h, eu já começo a me arrumar e vou pro trabalho aqui, trabalho na escola. E encerro o expediente. Na quinta-feira, depois do almoço, trabalho com a net, internet, produção de conteúdo. E aí, 6h, eu paro, tenho compromisso. Aí, na sexta-feira, de 1h às 3h, eu trabalho. Depois, paro, 4h, tenho um compromisso. 5h, tenho outro compromisso. E aí, meu filho, sextou. E aí, aqui, sábado, depois do almoço, deixei livre, eu tenho um compromisso às 5h. Então, 4h, me arrumo e saio. 13h aqui, né, no domingo. No domingo, já tem um pouquinho mais de coisa. Eu acho domingo um dia muito entediado, entedioso. Então, eu gosto de pôr algumas coisas pra fazer, né? Então, depois do almoço, organizada leve na casa, pra não virar uma zona. Eu vou fazer minhas unhas e vou estudar um pouco. Então, tá aqui a minha programação. Mas, de qualquer forma, no domingo, a partir das 4h, eu já não tenho nada pra fazer. No sábado, eu chego em casa umas 7h, e aí também já não tenho mais nada pra fazer, depois disso. Aqui, essa parte, ela tá livre pra ler e pra fazer outras coisas. Pra sair, pra assistir um filme, pra ver série, pra fazer o que eu quiser. Esses espaços vagos aqui e aqui também no sábado. Gostaram, gente? Comenta aí o que vocês acharam da minha organização da semana. Agora, eu vou fazer uma coisa que veio aqui na minha cabeça. Tipo o Google Calendário, o Google Agenda. Que você pode criar blocos de tempo e pode colorir, né? Você vê o que aqui? Eu não especifiquei o que eu vou fazer quando eu estiver em casa trabalhando pra internet, por exemplo. Só especifiquei as faxinas nos dias, né? Certinhos. Então, eu vou colorir, mesmo compromisso, mesma cor, pra ficar mais fácil de eu visualizar e entender o que eu preciso fazer. Olha como que ficou. Na minha cabeça, eu agrupei categorias de ações semelhantes com a mesma cor, né? Então, esse trabalho na escola, azul escuro. Aí, refeições, azul claro. Trabalho em casa, com internet, amarelo. Arrumação de casa e outros compromissos, enfim. E aí, agora eu vou colocar aqui. Vai ficar lindo essa coisa colorida. Não. Sério, eu tô zoando, mas eu vou colocar aqui no cantinho, vai ficar discreto. Porque se desse, na real, seria legal se ele ficasse aqui em cima da mesa, sabe? Só que eu vou colocar um monte de coisa por cima. Vou amassar a folha mais do que já tá amassado. Então, eu não sei se vai ser uma boa ideia, não. Melhor eu colocar ele ali. Olha, agora é 11h25. Tá quase na hora de eu ir preparar o almoço. Mas, tá bem simples de fazer hoje o almoço. Então, eu vou ler aqui, pra dar uma relembrada, no assunto da aula de hoje. Tá bem ali, gente. Agora eu vou fazer almoço. Vou separar a minha roupa também. Vou dar uma passadinha de a blusa e tal. Aí eu vou com o casaco, depois eu arrumo a minha bolsa. Mas eu ainda tenho tempo pra isso. Tô pronta, gente. Tem uns branco. Essa calça. Wide leg. E blusa de uniforme. Vou levar também aqui. Esse blazer. Tá um sozinho lá fora. Mas dentro de casa tá bem frio. E eu vou com essa bolsa aqui hoje. Vou filmar aqui pra mostrar agora onde esse prédio aqui agora é onde tá a escola. Saiu lá, né? A gente tava em dois locais diferentes. Aí agora a gente... Um vai ser aqui no shopping. Na verdade, a escola vai ser sorte. Mas ainda tá meio que em obra. Então só as aulas de tarde e o porcinho vai ser... Nem sei como é que é a escola. Nem sei em nada. Eu amei esse espelho. Agora todo dia que eu chegar eu venho aqui, ó. Deixa eu filmar isso aqui que tá... Que é novo, né? É bonito. Dá tchau. Cheguei lá da escola. Eu mostrei um pouco pra vocês lá o espaço novo, né? O prédio novo. É ali onde vai ser a escola mesmo. A gente estava antes no centro. Que é um espaço que já era dessa mesma instituição. E a gente também tá numa faculdade de manhã. Que é onde a escola tá funcionando por enquanto. E à tarde os cursos extras já estão funcionando no local certinho. Que eu mostrei um pouquinho lá pra vocês. Bem bonito lá. Aí agora eu vou fazer jantar pra gente. Eu vou fazer uma massinha. E vou fazer um brigadeiro também. Comfort food. Pra gente ficar feliz. Nossa, esse cabelo. Já tá... Aí pronto. Agora seca. Ficou bonitinho. Eu vou fazer comidinha. Já coloquei o forno pra esquentar. Vou enrolar as coisas ali. Rapidinho ficou pronto. Eu vou tirar. Ficou pronto. Vou tirar. Uma fileira dessa aqui dá pra você? Pra mim sim. Pra mim tá bom. Pra mim é isso. Olha gente. Esse queijo gente. Misericórdia. Quem é isso? Olha essa sobremesa. Você é cuidado? Tem que ter um docinho, né? Acho a beijo que o FBI tem dinheiro pra isso. Olha isso. Ele trabalha pra alguma empresa. Nossa. Pra quem você trabalha? Gente, quinta-feira. Tô exatamente com a mesma roupa de ontem. Arrumei minha cama. E agora vou ajeitar minha bolsa. E vou sair daqui a pouco. Agora seis e quarenta e cinco. Na verdade eu vou sair agora. Gente, fiz muitas coisas na minha agenda. Paguei conta. Estudei bastante. Agora já tá na hora de ir pra sala. Aqui são duas alunas. Falando pra mim o que elas tinham aprendido. Elas estavam conversando, se apresentando. Falaram um nome uma da outra. E aí perguntaram a idade. Falaram que foi um prazer conhecê-las. Aí eu tentei esconder um pouco o rostinho delas. Que elas são bem novinhas. Tão no sexto ano, né? Tanto tem aí entre 10 e 11 anos. Mas eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. O que elas aprenderam, né? E elas estavam muito orgulhosas. Gente, tô aqui. Todas as minhas tralhas. Tô no estacionamento. Esperando a minha carona. Agora é 9 e meia. E eu não tô conseguindo olhar pra frente. Por causa do brilho do sol. Acho que assim ficou um pouco melhor. Porque eu não preciso olhar pro sol, né? O sol tá ali atrás. Eu vou pro centro agora. Vou ver se eu acho uma capinha pro meu Kindle. E depois eu vou pra casa. E aí eu vou tentar seguir aquela planilha que eu fiz ontem, né? De organização. Vou ver se eu consigo. No caso, eu vou chegar em casa e já vou organizar a casa e fazer almoço. Pra tarde eu ficar livre pra outros trabalhos. Cheguei em casa do centro. Que eu falei pra vocês que eu ia passar lá pra ver se eu achava a capinha do Kindle. Mas eu tava muito descrente de que eu encontraria. Aí eu comecei a procurar aqueles... Tipo um saquinho. Tipo capa de notebook mesmo. Que você encaixa assim. Um pacotinho, né? Só que de tecido fofinho e tudo mais. Aí eu entrei numa loja procurando por isso. Procurei até pra tablet. Tipo um saquinho assim. Aí o rapaz falou assim. Ah, não tem. Aí eu falei assim. Ah, é porque eu não queria pra tablet. Então eu não queria capinha tipo carteira. Eu queria pro Kindle. Aí eu mostrei o Kindle pra ele. Ele falou assim. Ah, mas a gente tem capa pra Kindle. Gente, era a sexta loja que eu tava entrando. Eu nem acreditava mais que eu ia encontrar a capa pro Kindle. Então eu até parei de perguntar se tinha capa pro Kindle. Aí ele falou assim. Não, a gente tem. Aí eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu comprei essa douradinha. Tinha preta, marrom. E essa dourada nada discreta. E ela tem aquela... O negócio, né? Magnético. Certinho. Linda. Perfeita. E não foi cara como tava na internet. Na internet a mais barata que eu achei foi 130 e poucos. E 30 e poucos foi? Acho que foi 130 e poucos. 139. A mais barata. E essa aqui, obviamente, não é a original, mas não tem problema. Funciona, protege, então tá ótimo. Essa aqui foi 69. Olha que lindinha. Amei a capinha pro Kindle. Gente, tô filmando aqui pra fazer um teste. Mas eu vou gravar com meu celular nesse mesmo ângulo aqui, com essa mesma luz agora, pra gente poder ver a diferença entre a câmera e o celular, né? Óbvio. Só pra gente entender mesmo como que é. Deixa eu chegar mais perto aqui. Vou gravar com o celular agora. Tô aprendendo a mexer aqui. Tá muito confuso. É muito detalhe pra ver e ainda não sei nada. Agora eu vou gravar aqui com o celular. Pra gente comparar. Aí, eu vou ver se eu consigo colocar depois uma imagem assim, uma do lado da outra, pra gente ver. Talvez vocês nem estejam muito interessados em saber, mas é mais pra matar a minha curiosidade, sabe? Da diferença de qualidade entre uma, tanto de som, quanto de imagem. Vou chegar mais perto, igual eu cheguei com a câmera. Com a câmera eu consegui ver toda a sujeira do espelho. Mas aqui também não tá muito diferente, não. Também consigo ver bem. Tá bom? Gente, olha a situação da pessoa. Eu fui pra academia, né? Tô com a academia. E aí, eu cheguei em casa e dei uma limpada na casa, assim. Uma faxininha aqui no quarto, na cozinha e no banheiro. E o pessoal tá conversando lá. E agora eu vou tomar um banho. Já tô fazendo janta já. Fui no mercado comprar umas coisinhas. E vou tomar banho. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho. Gente, tô aqui pra terminar esse vídeo. Mas antes, vou fazer algumas considerações sobre a aula dada na quarta e na quinta-feira. Então, na quarta-feira a gente conheceu o espaço novo. Eu não sei se eu expliquei bem durante o vlog. Mas o que vai acontecer é o seguinte. Aquele espaço é da escola, dos cursos extras e dos cursinhos. Só que foi liberado apenas o uso para os cursos extras e cursinho. A escola em si precisa de uma documentação diferente, que ainda tá em processamento, né? Enquanto for liberada, aí sim, vai funcionar a escola lá pela manhã e à tarde os cursos extras, né? E cursinhos que são integrais, enfim, vai funcionar lá. Mas o pessoal da administração já tá trabalhando lá desde manhã, cedo, né? Até o horário que fecha o cursinho. Aí a escola, a parte da escola, ela funciona numa propriedade de uma faculdade, né? Que vocês já viram, já mostrei lá as salas de professores. Eu chegando, né? No lugar e tal. É um pouco afastado da cidade, mas também não é longe. Mas vai ser muito melhor quando for tudo ali na escola. Aí eu conheci metade só do ambiente, que eu tinha uns minutinhos antes de começar a minha aula, quando eu cheguei. E eu mostrei um pouquinho pra vocês ali como que é em frente à minha sala. Naquele espaço do espelho que eu mostrei é o refeitório. Tá muito legal lá, tá bem bonito. E eu tô ansiosa, assim, pra poder ir pra lá tanto na quarta quanto na quinta-feira. As aulas foram ótimas, as crianças estão empolgadas com espaço novo. A quinta-feira também foi muito boa a aula, foi bem tranquila. Os meninos estavam tranquilos, assim, agitados até certo ponto. Porque é característico, né? Deles, da idade, toda essa energia que eles têm. E a minha aula antecede o intervalo. Então, eles ficam super preocupados com o horário do intervalo pra sair. Aquela coisa, poder comer, poder brincar. Tá muito boa, eu sei que eu tô superando também as dificuldades que eu sentia no início. E que, da agora pra frente, a gente vai avançando cada vez mais, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, o que mais que vocês querem assistir aqui no canal. Diz pra mim se você gosta de vídeo de rotina. Curte esse vídeo, se você gosta. Inscreva-se aqui no canal, se é o seu primeiro vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!